Só vou iniciar esse vídeo quando todos os pobres estiverem aí do outro lado Cadê os meus pobres? Cadê? Cadê? Porque hoje esse vídeo é dedicado a vocês Porque o rei dos pobres já está sentado aqui aguardando vocês Eu! Já que hoje eu trago perfumes de pobre parte 2 Isso mesmo, que me foi muito pedido Já que o parte 1 eu trouxe alguns perfumes de pobre Que foram citados numa trend que estava rolando lá pelo Instagram Eu estava folheando o Instagram, aqueles vídeos que tem Aí eu vi perfumes de pobre Eu disse, deixa eu ver que deve estar cheio de perfume da Avon Deve ter boticário, que o povo adora falar mal do boticário Deve ter um monte de mistura E aí eu fui ver essa trend, gente Tinha muita coisa nacional Na verdade só tinha perfume nacional Então é uma trend extremamente preconceituosa Falando sobre a nossa perfumaria Porque perfume é muito de pessoa pra pessoa É uma coisa muito íntima A gente usa o que a gente pode A gente usa o que a gente quer Então eu não gostei muito dessa trend, não Mas valeu pra criar o conteúdo aqui no canal Porque de certa forma eu achei interessante E de certa forma muita gente aí do outro lado também Ia querer saber se usa perfume de pobre Por conta lá dessa trend ou não Eu sou pobre e pobríssimo Acabei de crer isso Porque todos dessa segunda parte Assim como da primeira parte Eu gosto Então eu sou muito pobre, gente E me orgulho disso Mas antes pobre com saúde Do que, né, rico Com o pé na cova Né, verdade? Enfim Então hoje eu venho trazer o parte 2 Eu espero que vocês gostem, tá, gente? E tem uma coisa Alguns foram citados na trend E outros eu colhi Nas mensagens Então teve algumas pessoas Que responderam aquela trend, né E deixaram Ah, eu acho perfume tal de pobre Esse tal de pobre Ah, esse daqui Não aguento mais sentir o cheiro É de pobre Então tem uma mistura Aqui Do que foi postado na trend E do comentário das pessoas Lá através do Instagram Porque eu já percebi Que no Instagram As pessoas são muito mais Preconceituosas Com um determinado assunto Do que aqui no YouTube E olha Que no YouTube Tem muita gente Preconceituosa com tudo Mas lá no Instagram Bate recordes Então eu espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar o seu joinha E de compartilhar esse vídeo Porque eu trago mais 7 fragrâncias De pobre Eu sou pobre Mas será que você é mais pobre do que eu? Eu acho que não Porque eu gosto de todos os 7 Então Vamos ver Quem vai empatar comigo Quem é pobre Pobríssimo como eu Vocês vão deixar aqui nos comentários Que eu quero saber Tá bom? Então vem comigo Bom O primeiro, gente Que eu vou abrir esse top Eu não considero ele de pobre Eu considero ele batido Sabe aquele cheiro batidão? Já que Eu tenho que confessar É um cheiro que Eu não gostava dele de jeito nenhum Porque isso Há mais de 15 anos atrás A minha mãe tinha um comércio Ela tinha uma papelaria E nós tínhamos uma moça Que trabalhava com a gente E essa moça ia mergulhada Dentro do frasco desse perfume Porque, gente Literalmente Ela tomava banho Ela dava mais de 20 30 borrifadas desse perfume Que me deixava com náusea Me dava dor de cabeça Eu ficava espirrando O dia todo E ela achava normal Ah, eu tô muito cheirosa Cheirosa Ela tava, né Mas o perfume Tava incomodando demais Só que Passaram-se os anos Ele foi mudando E hoje em dia Já me agrada Ele tá menos impactante Do que antes E ele você encontra Sabe onde? Lá no meu espaço Da Casa de Perfumaria do Brasil Ou seja De Dona Natura Então eu quero aproveitar Esse momento E convidar você A ir conhecer O meu espaço digital Onde eu te dou Aquele desconto Mega especial Com frete grátis Pra qualquer região do Brasil Então aqui embaixo No box de informações Ó Ficará o link Do meu espaço digital E junto com o link O cupom Então vão lá E aproveitem Porque tá cheio, gente De lançamentos Relançamentos E tem muita promoção Pobre adora promoção, né Olha, eu sou pobre Amo promoção E amo desconto Amo frete grátis Então sou pobre ao quadrado Uhul Bora, levante o dedo aí Do outro lado Quem foi pobre ao quadrado Como Taiguara Levanto dois Não levanto só um não Porque eu gosto Enfim Então vocês podem lá visitar Mas Taiguara E como são as formas De pagamento Do teu espaço digital Muito fácil, meu povo São três Pix, boleto bancário E cartão de crédito Onde você Pode parcelar Em até Seis vezes Sem juros Então vão lá Meu povo Aproveitem Estou esperando a visita De vocês no meu espaço Tá bom? E o perfume de pobre É o Crisca tradicional Hoje em dia Eu gosto dele Mas antigamente Quando ele vinha naquela Tipo um conezinho Que o frasco era diferente Pelo amor de Deus, gente A mulher mergulhava Dentro do frasco Me enjoava O cheiro desse perfume Era muito forte Era muito invasivo Mas hoje em dia Eu já consigo usar Tranquilamente Eu acho que o perfume Ficou mais Atualizado Ficou mais agradável Eu acredito que a dona Natura Tenha dado essa suavizada Pra agradar Um público Mais amplo Porque antigamente Eu não suportava Hoje em dia Eu já consigo usar Crisca De pobre Segundo, né? Lá a Trend Enfim Vamos agora ao próximo Esse foi citado Por uma inscrita Que ela disse Ah, eu não acredito Que tem gente Que fala que esse perfume Lembra O meu importado Maravilhoso Que eu uso Há muitos anos Sabe? Ela falou que eu tô Meio debochado Minha filha Se ela pensa Que o perfume dela Que ela usa Que é caríssimo Atualmente aqui no Brasil Custa mais de mil reais Eu não pagaria Porque o meu Eu comprei fora do Brasil Ele foi reformulado Ele tá uma água de chuchu Então eu prefiro Mil vezes Usar O nosso Nacional Poderoso Que eu pago Mais barato Ele está, né? Com nova Embalagem Mas o que eu vou mostrar Pra vocês Ainda é na embalagem Antes da mudança Mas continua a mesma Tem site próprio Caso você queira Conhecer, né? Mais a marca Ou queira Novamente esses cheirinhos Na sua coleção Que é a Dona Láqua De Fiore Com perfume Cúmplice Que é inspirado No perfume Poison Da Dior Gente Que atualmente Foi reformulado Tá uma água de chuchu Não vale mais Não é mais bombástico Então pra essa pobre senhora Que deixou esse comentário Eu sinto informar A ela Que não demora muito Ela vai se acabar No perfuminho de pobre No cúmplice Porque o Poison Tá uma negação Então, ó Pagando mais barato Comemos cheiro E até melhor A fixação do importado Que custa quase mil reais Adoro ser pobre E vamos agora Ao próximo Esse daqui Quando foi lançado Eu até que achava Engraçadinho Mas como ele é inspirado No perfume Que eu não aguento mais Enfim É um perfume de pobre Mas ele nem está mais Entre nós também Né, meu povo? Não E já foi descontinuado Me falaram Que a linha toda Foi descontinuada Que é o Surreal Utopia De Dona Avon Gente, esse daqui Falaram muito mal Nessa trend O povo, né Falou muito mal Enfim Mas ele é parecido Com o Good Girl De Carolina Herrera O Salto Alto E eu sei que Muita gente aí Do outro lado Ama esse Surreal Mas ele já não está Entre nós, né Enfim Então é perfume De pobre Pobríssimo Pobre Ai, ai Ai, ai Vamos agora Ao próximo Vamos Esse daqui Também foi deixado Nos comentários Teve uma mulher Que falou assim mesmo Ai, eu não suporto Essa marca Não sei Como o povo Gosta de comprar Perfumes Dessa marca Eu acho Não vejo Similaridade Não vejo Qualidade Eu prefiro Juntar Dindim O ano todo Parcelar De dez Vezes No meu cartão Mas compro O meu importado Porque o importado É importado Gente Realmente Alguns anos atrás Importado Era importado Mas hoje em dia Com as reformulações Sem não Só aqueles Que realmente Ainda não tem Perfume parecido E você quer muito Comprar Eu acho que vale a pena Mas esses que são Conhecidos Que marcas nacionais Têm Iguais É melhor você apostar No nacional Que você paga mais barato Como é o caso Do maravilhoso Lecer Que é parecido Com o Lanuit Tresor De Lancome Gente O Lecer É poderosíssimo Fixação maravilhosa Bem parecido Com o Lanuit Tresor Enfim E ele é um Eau de parfum Da casa Rinodé Mas eu senti Que foi um tom De deboche Da pessoa Por conta Da marca Rinodé Porque tem muita gente Que faz deboche Da Rinodé Até hoje Ai Rinodé Mas a Rinodé Tem muitos Perfumes bons Já não está Como era antes Que a Rinodé Andou tropeçando Nos seus últimos Lançamentos Mas naqueles Perfumes mais antigos A marca Tem muita qualidade Tem perfumes incríveis E que vale a pena Então Eu sou um pobre Convicto Porque eu dou Ênfase Sim A dona Rinodé Gosto da marca Não tenho Preconceito nenhum E é isso Preconceito é pra gente Besta Isso sim Hum Vamos agora Ao próximo Esse daqui É divino Eu gosto De usar muito Ele Não é um perfume Diferentácio É bem conhecido Eu acredito Que seja de pobre Porque ele é um perfume Bem conhecido Mas ele tem um cheiro Muito agradável Ele tem um cheiro De homem chique Na minha opinião Então eu não acho De pobre não Eu acho uma deliciosa Fragrância Que é o homem Tradicional De dona natura Um perfume Que no meu ponto de vista É atemporal Tanto é que sai Da linha Volta na linha Mas o homem Tradicional Está lá intacto Um dos perfumes Mais vendidos De dona natura Homem tradicional É um perfumaço Maravilhoso E vamos agora Ao próximo Esse daqui Já sofreu muito Mas hoje em dia Enfim É um perfume Que eu nem sei Se ainda está disponível No catálogo Vocês deixam aqui embaixo Se ele está disponível Que é um maravilhoso E de pobre Pobríssimo Do jeitinho Que eu sou É aquele Com cheirinho De cocô Farway Gold Gente Que maravilhoso Olha o meu É na embalagem antiga Que eu ando usando Ele está por aqui Uma bomba nuclear É borra e faz Chamar atenção Maravilhoso Poderoso Farway Gold Tudo De bom E mais um pouco Se eu sou pobre Eu sou um pobre Feliz Uhul Pelo menos Eu não devo cartão De crédito E não fica ninguém Me cobrando Batendo na minha porta Né Mas antes de ser pobre Do que ser rico Metido à besta Hum Vamos ao próximo Esse vem Encerrar Esse top 7 Parte 2 Perfumas de pobre Pobre Que é esse maravilhoso Que ele está de embalagem nova Gente Muita gente não gostou Como eu Eu não gostei Dessa embalagem Vocês sabem disso Mas esse daqui Eu gosto do cheiro dele Porque ele é uma versão Do Olympia Sem o sal Eu não sinto sal Eu sinto ele Sem o sal Então me agrada mais E é de Dona Botica Com Glamour Just Shine Muita gente Dizendo que esse daqui Além da embalagem Ter empobrecido O perfume É cheiro de pobre Que todo mundo Na rua Tem o mesmo cheiro Você concorda? Você concorda Com isso? Muita gente No outro vídeo Disse Isso lá é perfume de pobre Tem perfumes aí Que custam até 200 reais Pobre não usa perfume assim Usa sim gente Deixe de preconceito Quando a gente se organiza A gente junta o nosso din din A gente pode usar o que a gente quiser Então pode usar sim Use A gente trabalha pra isso A gente trabalha pra viver a nossa vida Pra curtir os momentos E usar os cheirinhos que a gente gosta Enfim Então é isso Eu espero que você tenha amado esse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau